Salve galera, canal Edilio Andrade aqui direto do centro de Brasília, setor hoteleiro Aqui ó, Brasília Shopping aqui, até com a iluminação de Natal ligada porque tá um pouco claro ainda Mas dá pra ver piscando lá em cima né E esse prédio aqui é emblemático aqui do lado ó Que é a sede da Polícia Federal pessoal aí ó Os grandões que vem depor na PF vem pra cá E a gente tá aqui cruzando o centro de Brasília nesse instante aqui Vamos ver se a gente vai conseguir fazer, pegar esse sinal aqui Se não der a gente fica aqui pra completar Vamos segurando aí, segura aí, segura aí Cruzando aqui a DAP3 Norte Eu tive que baixar ali Mas a gente cruzou sim, deu pra pegar o sinal E a gente tá seguindo aqui sentido estádio, estádio nacional tá logo ali à frente Chuva chegou agora há pouco por aqui, choveu um pouco né, já deu uma aliviada Mas eu já sei que o trânsito tá abençoado pra chegar em casa né Mas a gente vai seguindo Estádio nacional já tá ali no cantinho da tela aí Suas bordas arredondadas ali Estádio Mané Garrincha Então é isso galera, registro feito Vai viajar de carro e não sabe montar a sua rota Me chama no edilho.andrade.gmail.com que eu te ajudo nisso aí Viajar pro Nordeste, litoral, sertão, interiorzão aí, não sabe? Montar seu trajeto de carro, me chama que eu te ajudo Fechou? Canal Edilho Andrade, direto aqui do centro de Brasília Esperando mais chuva Tamo junto